E aí mano, agora esse daqui, nós escrevemos especialmente pra esse momento, moro? O nome desse só é Sintonia Geral. Produzido. Salve. Aí, o pastor não produziu essa parada aí, hein? E aí? Que louco ver, todo mundo sorrindo, tirando aquele lazer. Numa tarde de domingo, vários manos no estilo, seca arranca de mamar. O esposo e filho, curtindo bem namorado. Vim malando sorrível, como se fosse criança, vim cantar, que devem criticar. E depois caí na dança, vem Katrina, Mariatti, Taylor, Mike, Doloride. Tem cultura mexicana e muita gente à vontade. Temos pata de elefante, que chegou pesadão. Só no 3D, Sagate, o mestre DJ Julião. No centro da parte, o clima andando a festa. DJ Marcelinho, o maestro da Alquete. DJ Boiú, o boneco, o Bruno Quatro Tempos. No leste, o bike flu, fortalecendo o movimento. Sintonia geral, vem curtir na moral. Sintonia geral, todo mundo é igual. Sintonia geral, vem curtir na moral. Sintonia geral, todo mundo é igual. Parado de canto, fome, cegando, agradecendo. Ralei a poupa demais, com sintonia, agradecendo. Várias quebras, importou na disciplina, pode crer. Bem-vindo a me páreo, já tá descendo. A cultura mexicana sendo apresentada. Olhares sinceros, os rostos, várias risadas. Família QTN com amor na missão. São Mateus, tá do leste, representando na missão. Todo mundo putino, cê fica de pé. Um gancando, outros quietos. Mas com muito afeto. Vestilo pesado, sozeira, estralando nas caixas. Pra todo lado, o que olho é só lazer, meu parça. O sol favorecendo, muita luz no meu corpo. Galaxão, entregosa, trouxe alegria de novo. Respeito e disciplina, que ninguém é o tal. Todo mundo é igual, no Sintonia Geral. Sintonia Geral, vem curtir a moral. Sintonia Geral, todo mundo é igual. Sintonia Geral, vem curtir a moral. Sintonia Geral, todo mundo é igual. 23 de abril, 2023. Que data memorável se repete outra vez. O tempo aberto, olha só que dia lindo. Tá tudo perfeito, nesse belo domingo. E hoje tem goleiro, que eu vou encostar. Sintonia Geral, demorou, vamos chegar. Na greva eu vou, pro jardim da conquista. Socializar, com os mami e as minas. A breja gelada, e a sozeira rolando. Família, seu, e as crianças brincando. Todo mundo na paz, curtindo no sossego. O ambiente da hora, que prevalece o respeito. Viver, curtir a vida, isso é o que me move. O origem na raiz, é só pra quem pode. Rolendo esse jeito, é a essência do rap. Valeu pelo salve, tamo junto, QDL. Vai! Sintonia Geral, vem curtir na moral. Sintonia Geral, todo mundo é igual. Sintonia Geral, vem curtir na moral. 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 É isso aí que é Sintonia Geral, família! Agora eu convoco aqui em cima, só e o 3D. É certo, leitor. Vamos fazer valer, ladrão. Corri!